Hi guys, mamis and daddy, how are you? Segunda-feira nossa aulinha, vamos lá? Preciso que vocês vão até o material de inglês e me tragam essa folha. Também a gente vai precisar de tesoura e cola. Essa lição é muito simples, muito fácil. Tenho certeza que vocês são muito espertos e vocês vão fazer rapidinho. Primeiro, vamos dar uma relembrada? Muito bem. O que vocês estão vendo aqui? Esse lugar aqui é uma sala de aula. E alguém lembra como fala sala de aula em inglês? Classroom, ótimo. E aqui, está vendo que tem uma cruzinha? Aonde é esse lugar? Esse lugar é um hospital. E hospital fala como em inglês? Hospital, é isso aí. Ui! Agora aqui do lado, vocês estão vendo um médico. E médico em inglês nós dizemos Doctor, é isso aí. E aí, aqui embaixo nós temos uma professora. E como é que é professora em inglês? Teacher, é isso aí. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Com a nossa linda tesoura, vamos recortar a teacher e o doctor e vamos colocá-los no devido lugar, no lugar certinho. O doctor vai na sala de aula, na classroom? Quem é que vai na classroom? É a teacher. Então, você vai recortar a teacher e vai colar na classroom. E depois, no hospital, quem é que vai? É a teacher? Não, é o doctor. Então, recorta o doctor e cola no seu devido lugar. E é só isso. A aula é bem simples hoje. Ok? Kisses, bye!